No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, dessa vez falando aí sobre o Corinthians, isso mesmo, uma notícia do Coringão. O que é a notícia de hoje galera? Então, o André Sanches falou o seguinte, Cruzeiro e Corinthians não se comparam. Ele falou exatamente isso sobre as dívidas que estão tendo aí com os patrocinadores, né? Então, o clube paulista, ele tem questão financeira muito delicada, mas o presidente do Timão afirmou que a situação não se compara ao momento da Raposa. O Corinthians enfrenta problemas financeiros e tem dívidas com altos valores. Questionado se a situação do clube se assemelha ao do Cruzeiro, que passa por uma gravíssima crise financeira, o presidente André Sanches disse que os cenários não se comparam em entrevista ao portal UOL Sport. Não são comparáveis, aconteceram coisas absurdas no Cruzeiro, coisas que estão sendo investigadas e aqui o problema é que gastou-se mais e arrecadou-se menos. Faltou dinheiro, os títulos não dão tempo de paz, ao contrário, aumenta a pressão do jogador. E time brasileiro que não vende jogador fica no vermelho. No ano passado não vendemos ninguém, disse o presidente do Corinthians. De acordo com dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Corinthians é o clube que mais deve à União, com débito de mais de 700 milhões de reais. Esse valor, porém, é contestado pelo presidente do Timão. O clube tem problemas financeiros pendentes, renegocia suas dívidas com o governo federal e com parceiros. Todo mundo sabe, mas não existe isso de o Corinthians ser o maior devedor da União. O problema do Corinthians foi ter gasto demais com o jogador e não vender a mesma proporção. Esse ano, com a pandemia e tudo, vamos ter superávit por causa da venda do Pedrinho, comentou André Sanches, citando a venda do Meia para o Benfica por 20 milhões de euros. O Cruzeiro está mergulhado em uma grave crise financeira. A gestão de Wagner Pires de Sá, que afundou o clube nessa situação, está sendo investigada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. 6. Dos nove patrocinadores do Corinthians, suspenderam os pagamentos e os três estão pagando 25%. Isso foi dito, então, pelo André Sanches, em conversa com os jornalistas João Paulo Capelanes e Bernardo Ramos. O dirigente explicou que, quando voltar ao futebol, o clube deve receber os valores dos patrocínios que estão congelados ou foram reduzidos. Serão pagos quando voltar ao futebol. Alguns vão pagar 50%, outros 100% e tem dois ainda que estão brigando. Então, o Corinthians fechou o ano de 2019 com um déficit de R$ 177 milhões, recorde histórico na história do clube e constantemente tem problemas com atraso de pagamentos aos jogadores. E, durante a pandemia, anunciou a redução de 25% dos salários dos jogadores e de 75% de outros funcionários. Então, o Corinthians está com sérios problemas com a questão financeira, né, galera? Alguns patrocínios aí, patrocinadores que não estão pagando. Não se sabe quando é que vai voltar ao futebol, não se sabe quando é que o Corinthians vai começar a render novamente, né? Dinheiro aí dos patrocinadores, sei lá, conseguir um convento de jogadores, vai ter ali do Pedrinho, beleza. Mas não se sabe por quanto tempo vai se manter. A situação está bem complicada para o Corinthians. E, cara, vou falar para vocês. É coisa, é notícia aí que vai começar a pintar não só para o Corinthians, mas como outros clubes brasileiros e do mundo todo. Vai ter uma crise imensa aí, galera. Mas para o Corinthians foi um baque maior aí, sendo que a gente viu ali que é o recorde histórico aí de déficit financeiro do Corinthians já do ano passado para esse ano. Então, esse ano agora está sendo bem complicado para o Coringão. E diz o André Sanches que não se compara à situação do Cruzeiro, mas que é outra situação que está bem, 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 bem complicada. Então, se o Cruzeiro acabar por precisar de algum patrocínio, alguma coisa, velho, isso vai acontecer se o futebol voltar. Se o futebol não voltar, mano, o Cruzeiro é capaz de fechar as portas, hein, mano? Ficar um tempo fora, vamos ver no que vai acontecer isso aí tudo, cara. Então, Cruzeiro e Corinthians aí, mas outros clubes vão começar a sentir bastante essa pandemia aí. Por conta da paralisação do futebol. Mas então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deixem um like, que é muito importante. Se inscrevam no canal também, não se esqueçam de se inscrever, porque vocês não perdem nenhum vídeo depois de se inscrever e não perder as recomendações se mesmo estiverem assistindo outros canais. Beleza? Então é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui! 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 Fui!